Música Bem vindos ao Manac Militar, a sua revista histórica semanal aqui do Youtube. Sabe como você faz para não perder nenhum lançamento como este que você está prestes a assistir? Basta você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Só assim o Youtube vai te avisar quando nós lançarmos algum material novo para você. Caso você queira participar da decisão, da escolha dos próximos assuntos que serão tratados aqui neste canal, participe do Clube de Membros. Só assim você vai conseguir me ajudar a escolher o assunto da próxima semana. Música Em 1941 esperava-se inicialmente que eles avançassem para a Iugoslávia e depois atacassem a Grécia. No entanto, eles encontraram não apenas uma forte resistência armada, mas também um terreno muito difícil e um clima ainda pior. O principal objetivo na época era a capital da Iugoslávia, Belgrado, onde o alto comando alemão já havia preparado um plano de assalto detalhado para ocupar aquela capital. Um movimento arriscado que marcaria um ponto alto na campanha dos Balcãs. Apesar de tudo, a invasão da Iugoslávia não estava incluída nos planos alemães para 1941, pois aquele era justamente o ano em que teria se iniciado a famosa Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. No entanto, o fracasso do exército italiano em invadir a Grécia ameaçou o flanco sul da Alemanha na futura invasão da União Soviética, o que finalmente obrigou Hitler a intervir. Até então, o nome de Fritz Klingenberg não ressoava muito nas fileiras do exército alemão, mas foi justamente na invasão dos Balcãs que seu nome seria um dos mais conhecidos em todo o Reich. Chamado por seus pais de Fritz Paul Heinrich Otto Klingenberg, nasceu em 17 de dezembro de 1912 em Hofershagen, um pequeno município localizado no distrito de Rostock, às margens do Mar Báltico. O seu pai trabalhava na pecuária leiteira e o jovem Fritz completou todo o ensino fundamental e médio em sua pequena cidade naqueles tempos difíceis da República de Weimar. À medida que ele crescia, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães também crescia. Já com 19 anos e com seus 1,93m de altura, o jovem Fritz foi admitido na SS em 1932. E já em 1934 seria um ano que marcaria uma virada na vida de Klingenberg, uma vez que deixou de estudar ciências e história na Universidade de Rostock para se candidatar como voluntário ao recém-criado exército da SS, então chamado de SSVT, o precursor das Waffen-SS. Para sua sorte, ele foi selecionado para a primeira turma de cadetes da nova academia de oficiais da SS em Battolls, na Baviera, escola que formaria o corpo de oficiais do novo braço armado da organização. Klingenberg formou-se no dia 20 de abril de 1935, ocupando o posto de segundo tenente e depois foi designado para servir na SS Werfung-Gunstrup, mais precisamente na unidade SS Standard Germania, um dos quatro regimentos do SSVT na época. Em seu aniversário de 25 anos, em 12 de dezembro de 1937, Klingenberg foi promovido a tenente e em menos de dois anos também foi promovido a capitão devido ao rápido avanço do braço armado da SS no dia 30 de junho de 1939. Poucos meses antes do início da guerra, Klingenberg se juntaria à equipe de inspeção do general Paul Hauser, um militar que se tornaria um dos mais proeminentes líderes das Waffen-SS e que havia sido nomeado inspetor da SSVT. Na guerra com a Polônia, Klingenberg não participou diretamente, mas continuou trabalhando junto com o general Hauser como inspetor. Porém, em 1940, Klingenberg, por ordem de Hauser, recebeu o comando da nova divisão SS Werfungen-Gunst, formada pela união dos regimentos Deutschland, Germania e der Führer, mais conhecida como a divisão SSVT, mas que mais tarde seria transformada na famosa divisão das Reich. Por outro lado, o Leibstandard manteve a sua autonomia, mas ambas as unidades realizaram em conjunto um intenso treinamento para a futura ofensiva contra a França em 1940. Quando a Wehrmacht invadiu suas fronteiras ocidentais em 10 de maio daquele ano, ocupando Holanda, Bélgica e França, Klingenberg teve seu batismo de fogo liderando um pelotão da SSVT. Por seus grandes feitos na frente francesa, ele foi premiado com a cruz de ferro de segunda e também de primeira classe. Sua liderança nata e atitudes às vezes imprudentes acabaram fazendo o seu nome repercutir na cadeia de comando e o comandante de sua companhia comentou sobre os seus comportamentos, dizendo que Klingenberg era inteligente e obstinado, leal também, mas não parava de corrigir os seus próprios superiores e afirmavam também que ele era brilhante e sob pressão, mas arrogante ao ponto da insubordinação. Enfrentando repetidamente a morte de frente e escapando ileso em todos os casos, Klingenberg passou a ser chamado por seus soldados de O Mágico. Além disso, ele nunca se gabou de suas conquistas em público, mas sempre falava do que tinha acontecido. Em agosto de 1940, Fritz, já com 28 anos, havia assumido o comando da 15ª Companhia da SS, uma companhia motorizada dentro da Das Reich. Enquanto isso, em 28 de outubro de 1940, no fronte dos Balcãs, o exército italiano cruzou a fronteira de seu protetorado albanês para invadir a Grécia, executando uma iniciativa pessoal de Benito Mussolini que queria mostrar a Hitler a sua capacidade de iniciativa independente. No entanto, a ofensiva italiana se transformou em um desastre completo. Após uma contra-ofensiva grega no início de novembro, os gregos empurraram os italianos de volta para a Albânia, momento em que Mussolini ordenou, então, um reforço maciço de tropas na área. Com a ofensiva de inverno paralisada, o governo grego voltou-se para os britânicos em busca de apoio contra os italianos, o que fez com que Hitler se voltasse definitivamente para o drama italiano nos Balcãs. O Führer desaprovou a intervenção britânica na Grécia, pois isso comprometeria o flanco sul de sua invasão secretamente planejada da União Soviética. De lá, os britânicos também poderiam bombardear os campos petrolíferos romenos de Plogeste, que eram a maior fonte de petróleo da Wehrmacht. Assim, a queda da Grécia tornou-se essencial e a chancelaria em Berlim iniciou uma intensa campanha de aliança com os países do sudeste europeu. Com Hungria, Romênia, Bulgária, já alinhadas com as forças do eixo, o exército alemão então estava quase pronto para iniciar a invasão da Grécia. Restava apenas seduzir um só país, o reino da Iugoslávia. Um país com diversos povos, onde se destacava a rivalidade entre sérvios e croatas. Naquela época, a Iugoslávia era chefiada pelo príncipe regente Pavle, que no início de 1941 estava sob pressão de todos os lados. Politicamente inclinado a apoiar a Grã-Bretanha, que poderia oferecer mais recursos ao seu país, Pavle era diariamente pressionado por Winston Churchill a abandonar a neutralidade e a adotar uma postura pró-britânica ativa. Mas o rei sabia que uma grande distância o separava de Londres. Por outro lado, a Iugoslávia estava agora cercada pelas forças do eixo e o crescente movimento separatista croata já havia mostrado sua simpatia por Berlim. Hitler estava impaciente com a indecisão iugoslava, que ameaçava os seus planos de iniciar a Operação Barbarossa. Mas finalmente, em 25 de março, Pavle cedeu a pressão de Ribbentrup, o ministro do exterior alemão, e anunciou publicamente que a Iugoslávia assinaria o Pacto Tripartite, consolidando uma vitória diplomática perfeita para o Terceiro Reich nos Balcãs. A notícia foi recebida com uma revolta na capital Belgrado, onde a maioria do corpo de oficiais do exército era de origem sérvia. Portanto, apenas dois dias depois, em 27 de março, os militares sérvios deram um golpe no país, derrubando o governo e forçando a abdicação de Pavle, e o substituindo pelo jovem príncipe Iugoslavo Petar, de apenas 17 anos. Ao receber a notícia do golpe em Berlim, Hitler se indignou, e após uma reunião, com alto comando, finalmente emitiu a portaria de número 25, que tratava a Iugoslávia como um estado hostil, ordenando então a sua invasão. O plano de invasão seria conhecido em código como a Operação 25, embora nos Balcãs seja conhecido como a Guerra de Abril. Dessa forma, o segundo exército do general Maximilian von Reich, no sul da Alemanha, e o 12º exército do general Wilhelm List, que já estava implantado na Romênia e na Bulgária, em preparação para a invasão à Grécia, receberam novas ordens e se prepararam rapidamente para participarem da invasão à Iugoslávia. Agora, dentro do 12º exército, estacionados nas proximidades de Etimsuara, na Romênia, estava o 41º corpo panzer do general George Hans Reihard, que tinha sob seu comando a 15ª companhia motorizada, liderada por Klingenberg. A ofensiva alemã começou com a chamada Operação Punição em 6 de abril e consistiu em um bombardeio maciço de Belgrado pela Luftwaffe por quatro dias seguidos, e logo em seguida ocorreram os ataques terrestres. O 41º Panzerkorps cruzou a fronteira em 10 de abril e avançou diretamente para a capital para enfrentar o 6º exército iugoslavo. Na manhã de 11 de abril, as ordens de Klingenberg eram para fazer o reconhecimento das estradas e estabelecerem os postos de controle, além de proteger todas as pontes e estradas encontradas e aguardarem reforços. Entretanto, acontece que a companhia motorizada de Klingenberg já havia feito grandes progressos em sua missão de reconhecimento das estradas, adicionado então ao fato também de que a maior parte do corpo Panzer e o restante da divisão das Reich foram atrasadas em ações de retaguarda, tentando superar as passagens estreitas nas montanhas e a terra coberta de lama pelo degelo da primavera. Às 11h30 da manhã, Klingenberg e sua companhia motorizada chegam então às margens do rio Danúbio, na cidade de Pancevo. Chuvas fortes e neve derretida lavaram quase todas as superfícies macias e as pontes foram destruídas pelas forças iugoslavas em retirada. As principais estradas de acesso a Belgrado não eram mais rotas viáveis e os tanques tinham dificuldade em continuar sem o apoio maciço de engenharia para limpar as áreas em que eles circulavam. Mesmo assim, Klingenberg continuou a avançar pela margem oposta do rio em direção à cidade de Belgrado, uma cidade que agora estava silenciosa e destruída pelos bombardeios. Nesse ponto, um de seus homens voltou do avanço da patrulha dizendo que havia encontrado uma lancha presa em uma árvore a uma curta distância e Klingenberg, refletindo sua atitude ousada, decidiu então fazer o reconhecimento do caminho através do rio. Incapaz de transportar todo o seu contingente pelo rio, ele selecionou um sargento e cinco soldados rasos para uma complicada e perigosa viagem pelo rio Danúbio, também turbulento com o degelo da primavera. Chegando ao outro lado do rio, Klingenberg enviou dois homens de volta para transportar mais tropas antes do pôr do sol. Mas na viagem de volta, o barco foi atingido por um obstáculo que estava submerso e acabou afundando. Depois disso, Klingenberg e seus homens ficaram totalmente isolados com suprimentos e munições limitadas. Em uma situação em que muitos oficiais simplesmente esperariam por reforços, o jovem capitão da SS decidiu sondar as defesas da cidade. O grupo de combate avançou por uma estrada encontrando um grupo de 20 soldados inimigos que se renderam após uma breve troca de tiros. Depois, capturaram um ônibus e dois caminhões militares. Dentro do ônibus, eles ficaram surpresos ao encontrar um turista alemão muito bêbado que não tinha conhecimento da situação em que ele se encontrava. Os homens da SS continuaram seu caminho usando seus prisioneiros e vestindo os uniformes deles capturados para passarem por vários postos de controle inimigos. Felizmente para Klingenberg, o turista alemão era fluente em croata e acabou sendo bastante útil como intérprete. Eles fizeram um bom progresso no primeiro dia sem que nenhum dos guardas de controle suspeitasse da ação. Na manhã do dia seguinte, ou seja, no dia 12 de abril, o comboio de Klingenberg entrou nos arredores de Belgrado, atônito com a aparente tranquilidade que reinava na cidade. Afinal, depois dos intensos bombardeios, a população se preparava para um longo cerco e ele não achou que poderia haver uma súbita tomada de poder pelo inimigo. Então, os soldados da SS continuaram avançando pelas ruas em direção ao centro da cidade para a incrédula indiferença da população civil até que finalmente chegaram à embaixada alemã, sendo recebidos pelo adido militar alemão, o general Rudolf Toulsson. Depois disso, Klingenberg ordenou que seu sargento, Hans Rosfeld, abaixasse a bandeira iugoslava no centro da cidade, substituindo-a por uma bandeira alemã, hasteando-a pouco depois das 17 horas do dia 12, simbolizando assim a captura de Belgrado. Duas horas depois deste acontecimento, Jeffrey Tomic, o prefeito da cidade, chegou à embaixada alemã com alguns funcionários do governo que ficaram para trás, a fim de se encontrar com o capitão da SS. Klingenberg, com toda a determinação que ousou ter, explicou ao prefeito que, assim como sua unidade, a primeira de várias divisões blindadas alemãs, agora estavam cruzando o Danúbio para atacarem a cidade e que, se ele quisesse salvar Belgrado da morte e destruição certa, ele deveria entregar oficialmente a cidade imediatamente. Os outros alemães olharam para o seu líder como se ele fosse louco, pois sabiam que o rádio estava danificado, comprometendo a comunicação, e que também a sua unidade estava a uma distância considerável, além de estarem com pouca comida e também com pouca munição. Porém, o prefeito caiu na armadilha e, após uma hora de conversa com o capitão da SS, deu início aos preparativos necessários para a rendição da cidade. Então, como se fosse uma deixa, um esquadrão de aviões alemães sobrevoou a cidade em uma missão de reconhecimento e Klingenberg aproveitou o momento. Além de mentir sobre as forças alemãs, ele olhou para cima apontando para o céu e pressionou o prefeito, dizendo que o relógio estava correndo contra o templo. O capitão deu sua palavra de que se todas essas instruções fossem seguidas, a cidade e seus habitantes não sofreriam mais danos. O prefeito Tomek foi convencido pelo discurso de Klingenberg e acabou entregando oficialmente o controle da cidade ao capitão da SS. Os soldados da cidade concordaram em depor suas armas, contanto que novos ataques fossem impedidos. O exército iugoslavo empilhou suas armas na praça da cidade e Klingenberg fez com que todos os homens se registrassem com o prefeito. Então, ele ordenou que os prisioneiros se acomodassem em quatro dos maiores hotéis e colocou um guarda alemão em cada prédio. Os sete alemães haviam acabado de capturar mais de 1.300 soldados em uma cidade com mais de 200 mil habitantes sem sofrer uma única baixa. Soldados iugoslavos, lutando fora da cidade, foram ordenados a voltar e também entregarem as suas armas, abandonando seus veículos e marchando em direção aos hotéis. Klingenberg instalou-se no melhor hotel da cidade, fazendo falsas transmissões de rádio para reforçar a farsa, sabendo que as coisas ainda poderiam dar errado. Mas no dia seguinte, 13 de abril, alguns reforços da divisão das Reich cruzaram o rio e vendo a bandeira alemã tremulando sobre a cidade, inicialmente pensaram que era uma artimanha, até que ficaram chocados com a notícia de que o pequeno esquadrão de Klingenberg, que supostamente havia sido perdido, agora controlava a capital inimiga. Naquela noite, o resto da divisão das Reich entrou na cidade. E ao ouvir a notícia de que Klingenberg e seus homens estavam vivos, o general Reinhard ficou inicialmente furioso, pois o capitão não se apresentava na unidade a 48 horas e o alto comando alemão já havia preparado um plano detalhado para invadir Belgrado, que agora simplesmente seria arquivado. A fúria do general logo diminuiu quando ele soube o motivo de Klingenberg negligenciar seus deveres. A princípio, o alto comando não acreditou que a cidade tivesse sido capturada. Vários boatos se espalharam, um deles foi de que Klingenberg foi baleado por tentar fingir tal façanha. Foram necessários dois dias de transmissões de rádio para convencer Belim de que tudo estava bem. Quatro dias depois, a Iugoslávia havia se rendido e a viagem para a Grécia fora adiantada. O custo de toda a companhia iugoslávia foi de cerca de 558 feridos e 151 mortos, com menos de uma dúzia de aeronaves perdidas. E mais de 340 mil iugoslavos foram capturados. Quando as notícias agora confirmadas das realizações do pequeno esquadrão chegaram a Berlim, eles receberam tratamento heróico. Em 14 de maio, o capitão recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro por sua captura incomum da capital iugoslávia. Promovido a major em setembro, participou da invasão da União Soviética, destacando-se em batalhas como Kharkiv e Minsk, ganhando assim muitas menções honrosas nos despachos do general Hans Guderian e também no início de 1942 ele foi enviado como instrutor para a escola de oficiais em Bad Tools. No ano seguinte ele retornou à frente oriental novamente como membro da segunda divisão Panzer das Reich, porém foi ferido em ação em 6 de julho durante a batalha de Kursk, sendo premiado com as folhas de carvalho em sua cruz de cavaleiro. Em 15 de março de 1944 foi nomeado comandante da escola de oficiais de Bad Tools, já 21 de dezembro ele foi promovido a coronel e no dia 21 do mês seguinte foi nomeado comandante da 17ª Divisão SS Panzer Grenadier aos 33 anos. A divisão fazia parte da 13ª SS Maximon que defendia a área do sudoeste da Alemanha perto de Saarbrücken contra as forças do 7º Exército Americano enquanto defendia desesperadamente a área entre Neustadt e Landau Fritz Klingberg foi morto em ação durante um ataque blindado dos Estados Unidos em março de 1945. Os restos mortais do conquistador de Belgrado estão hoje enterrados no cemitério militar de Andile na França junto com outros 33 mil soldados alemães. E se você quer continuar a se aprofundar cada vez mais dentro do assunto que nós trouxemos hoje fica aqui algumas sugestões de livros para você que também estão na descrição deste vídeo. E se você se interessar compartilhe com seus amigos permita que eles tenham acesso a materiais de qualidade como este também. Fica aqui desde já o nosso agradecimento por sua audiência um grande abraço e até a próxima. Tchau.